Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil para o teu computador com você sentado no teu sofá. Você tem muito fã, Martina? Tenho, isso é muito legal. É, conta aí a sua relação com os fãs. Com os que não são abusados, né? Com a minha pessoa, que acham que eu sou uma pessoa normal. É muito boa, eles me tratam de uma forma muito carinhosa. E como assim é um fã abusado? Vamos supor, eu fui fazer a unha ontem, parei com o Uber na frente do lugar que eu estava. Fazer a unha mesmo ou fazer a unha no estilo gordinho da Saveiro? Não, fazer a unha mesmo, normalmente. E aí, esse cara sabia quem eu era, que é o que já aconteceu diversas vezes. Ele sabia quem eu era, eu estava subindo sozinha no elevador. E aí, quando eu entrei para dentro do elevador, ele... Ai, acompanho muito os teus vídeos, sou muito teu fã. E ele ficou me olhando e falou assim... Ai, bem que tu podia fazer aquela pergunta, né? Dois reais é o... Não, beijo ou tapa. Só que isso foi muito desconfortável, porque eu estava dentro do elevador com ele sozinha. Então eu... Não estava na rua, diferente. É, foi esquisito. Já aconteceu outras situações assim, mas nada demais. Pô, mas aí você não fez o fã feliz? É, é diferente, né? Eu acho que um fã não me trataria dessa forma. Tem fãs e fãs. Tem fãs e fãs. Tá vendo, rapaziada? Tem um jeito certo de conquistar as coisas. E o momento é adequado também. Mas então, mas assim, você tocou nesse ponto, você não parece que tem algum tipo de... Porque assim, mexer com conteúdo digital vai zoar a cabeça da pessoa normalmente. Normalmente. Você teve, assim, algum vacilo mental, alguma coisa do tipo, por causa disso? Você precisou ter um acompanhamento e tal? Então, eu demorei muito tempo para começar a cuidar da minha saúde psicológica. Não vou dizer que eu cuido de muito bem hoje em dia. Mas eu acho que o que mais pesou na criação de conteúdo foi a minha imagem para mim mesma. Acho que isso foi o pior. Tipo, como eu me vejo, o meu corpo, ou como eu sou, a minha estética, em comparação a outras criadoras. Porque eu fico... Hoje em dia não tanto, mas eu ficava o tempo todo me comparando a outras pessoas, a outras criadoras. Queria ser como elas, mas aí eu percebi que não é bem assim, né? Cada criadora tem público porque é de um jeito diferente. Vazamento de conteúdo seu, assim, erótico, não te incomoda essa questão? Não. É normal. Os caras dão uma hackeada, né? A sua imagem ficou distorcida. Os caras hackeiam até meu e-book. Você achava mais gorda? Você achava que você não era tão competente? Não entendi exatamente o que você quis dizer com isso. Eu me achava mais gorda, me achava mais flácida, me achava mais feia. Eu me achava tudo isso. Todos os efeitos possíveis do mundo. Porque eu ficava me comparando a outras criadoras. Porque o que eu via nas outras criadoras eram mulheres perfeitas. Porque é o que a gente vê na internet. Nenhuma criadora vai querer tá feia ou tá com algum defeito, tá com alguma celulite. A gente edita todos os lugares do nosso corpo. E aí, quando eu parei pra perceber, cara, dá pra editar até a cor da minha buceta. Eu parei de pensar dessa forma. Dá pra fazer o quê? Dá pra editar até a cor da pepeca. Filtro? Sim. No vídeo? Vídeo é difícil, vídeo não tem como. Eu não consigo, pelo menos. Mas foto, sim. Mas o seu conteúdo no Privacy é sexo ou é só foto? Você falou que gravou com o cara? Ah, é sexo e foto. Eu faço tudo. As suas duas? Uhum. Proposta de filme você já recebeu? Já. Mas eu não gosto muito. Eu gosto de produzir. Eu acho que o conteúdo mais legal... Por isso que as pessoas assinam o meu conteúdo. É mais o compartilhamento do íntimo. Sabe? Tipo, ah, eu tô lá e aí eu vou gravar alguma coisa. Não porque eu tô me produzindo hoje pra gravar um vídeo com o ciclano. Isso eu não gosto. Isso eu não me vejo fazendo. Por isso que eu não faço collab. Eu não gosto de fazer. Ah, os caras chegam firme na grana. Chega. Propondo. Chega. Ah, porra. Entendi. Mas o cara... Normalmente o cara que vai pro... Pro Olifaz e pro Privacy, ele tem a parada da intimidade. Entendeu? Porque a galera fala assim... Por que você não assiste de graça? Tem ex-vídeos, não sei o que lá. Ele quer, na verdade, um contato mais pessoal, entendeu? Normalmente. Sim. Então tá relacionado um pouco a carência. Não é muito somente o... Lógico, tem a questão sexual. Mas tem muito fator afetivo pros caras. Tem muito. Você percebe na prática isso? Tem muito. Muitos caras veem a assinatura ou esse gesto de acompanhar uma criadora mais de perto com o fato de que, ah, um dia eu vou ficar com ela. Um dia eu vou vê-la pessoalmente. Ou nem assim. Ou porque realmente admira muito a pessoa e quer acompanhar o trabalho dela mais de perto. Tem essa admiração. Quer vê-la de outras formas. Porque no X-vídeos tu vai encontrar o perfil de uma criadora. Mas tu vai ter outros 300 mil vídeos iguais, da mesma posição e outras caras diferentes. E ali no perfil da privacy não. Tu vai ter a mesma pessoa fazendo várias coisas em dias e roupas e ocasiões diferentes. Entendi. E o cara consegue se colocar mais num lugar ali na imaginação? Seria isso que você quis dizer ou não? É, com certeza. Porque vamos supor, eu tento trazer conteúdos mais, digamos que diários. Tipo, ah, sei lá, tô fazendo um café pra ti e acabei fazendo outra coisa, entendeu? Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo diário. Eu vou fazer uma pergunta. Você gosta de um negócio meio do seu sentido. Deixa eu fazer uma pergunta boa, boa. Essa é boa. Eu vi o Fizé fez pra uma mulher e ela deu... Fizé soltando o chat aqui, o Beluga tá... Fizeram pra uma... Fizeram... O Beluga tá daquele jeito hoje. Fizeram... Eu tô igual o Mr. Catra, mano. Eu tô kit cafajeste hoje, mano. Com essa voz. Shape, voz, caralho. É o que acontece. O cara perguntou pra uma mulher e ele falou assim, eu quero ver como é que você vai respondendo. Ele falou, você respeita seus inscritos e você acha que eles são trouxas? Respeito. Respeito. Ela respondeu bem. Eu achei que ela... Eu achei que ela ia dar uma... Não, eu respeito porque, porra, é... Realmente, tem pessoas que assinam porque só querem me ver pela... Não tem pessoas que assinam de curiosidade. Tem pessoas que assinam porque gostam de mim. É, mas você acha também que parte do seu público é carente? Você não acha que é uma parada muito de fracassado? O cara pagar pra ver mulher pelada? Fala a real. Muitos são muito carentes. Não acho fracassado, não. Eu já paguei pra ver mulher pelada, então... Acho que é a vontade. É a curiosidade. Eu tenho muitos assinantes que eu conversei mais de perto e eles queriam... Tipo assim, me via todo dia no TikTok fazendo entrevista. Me via todo dia no YouTube fazendo entrevista. Me via todo dia no Instagram gravando story. Por quê? Queria entender por que aparecia tanto pra eles, entendeu? Entendi. Mas assim, a questão é... Você sabe que eles são carentes da parte sexual ou da parte de atenção mesmo? Você sabe de conversar com a mulher que eles acham legal? Eu acho que alguns são carentes de atenção, não sexual. Eu acho que a carência não é sexual. Tem algumas pessoas que têm medo, né? Tem esse... Que são travadas na questão sexual, que não conseguem transar com qualquer pessoa. Que realmente tem que se apaixonar, tem que amar alguém pra conseguir transar com ela direito. E pessoas que transam com qualquer outra pessoa. E algumas precisam dessa necessidade emocional, eu acredito. Eu acredito que pra ti assinar algo não é só sexual, é emocional sim. Então o cara nem conversa com mulher direito. Resumindo. É. É. É.